Priscil Calazans, com notícias do América, também aqui na turma do Bate Bola, América de Olho com a CBF, nessa história da arbitragem, fala aí Calazans, um abraço, boa noite. Tô ligado, deixa comigo o Cirilo, boa noite pra você, pra quem se liga na turma do Bate Bola, boa noite pra nação americana, Coelhão que fechou agora a tarde, a preparação por duelo de amanhã contra o Paysandu, nove e meia, Arena Independência, só a vitória importa, e será assim principalmente nos jogos em casa, daqui pra frente, nessa reta final de série B do Brasil. As novidades são, Nicolas, lateral esquerdo, recuperado de um quadro de indisposição gastrointestinal, ele esteve com a delegação em Santos, mas foi cortado horas antes do jogo, e o Jonatas, que não viajou pra Santos, em virtude de uma indisposição, os dois trabalharam normalmente e terão condição de pelo menos figurar banco amanhã contra o Paysandu, a tendência é do Lisca repetir a escalação pelo terceiro jogo seguido. Mas aqui na turma do bate-bola, palavra importante do Fred Cascardo, diretor de futebol do América, a respeito da resposta da CBF sobre a arbitragem polêmica do Arthur Gomes Rabelo, capixaba de trinta e dois anos, último domingo na Vila Belmiro, e o que a CBF diz ao Coelhão sobre a arbitragem do último domingo. Boa noite, Fred. Boa noite, Calazans, boa noite aos ouvintes da Estatear, em especial nação americana. Estivemos na tarde ontem, na segunda-feira, mais uma reunião com comissão de arbitragem da CBF, com os clubes de série A e série B, em pauta com o nosso jogo contra o Santos, discutindo os dois lances cruciais do jogo, o segundo gol do Santos e o pênalti não dado a nosso favor. Através da comissão de arbitragem, eles acreditam que o árbitro tomou a decisão certa de validar o segundo gol, o que o América discorda veementemente, a gente continua discordando dessa decisão, a gente pôde acompanhar várias discussões sobre o lance e é unanimidade sobre isso e a comissão de arbitragem acredita que o árbitro deveria ter dado pênalti a nosso favor no último lance do jogo, o que não aconteceu. Então o árbitro vai passar por um processo de ciclagem e depois retornar suas atividades. Vamos seguir em frente, a próxima rodada é contra o Pai Sandu, vamos fazer o os nossos três pontos, o objetivo, passo a passo, pra alcançar o nosso acesso. Estão aí, Cirilo, explicações da CBF, na voz do Fred Cascado, diretor de futebol do Coelhão. É aquela história, águas passadas não movem moinho, o América ficou na bronca e agora precisa vencer o Pai Sandu, o Santos é passado na vida do Coelhão, Cirilo. Pois é, Fabrício Calazans, fim de semana, pelo menos o CBF assumiu um dos erros aí da arbitragem, né? Porque o êxito final do jogo foi realmente não tinha muito o que falar não, e acabou prejudicando o América, o América teria uma chance claríssima de empatar o jogo e quem sabe somar um pontinho.